E há muitas maneiras que Ele nos mostrou que, enquanto éramos ainda pecadores, Ele nos amou. Ele nos mostrou que, enquanto ainda éramos pecadores, Ele deixou a beleza e o conforto do céu para nascer numa manjedoura humilde para viver entre pecadores por 33 anos, para viver entre pecadores por 33 anos, apesar de ser perfeitamente puro. Ele nos amou tanto, que, quando ainda éramos pecadores, Ele caminhou por essa terra por 3 anos, ministrando aos doentes, aos pecadores e aos oprimidos da sociedade. Ele nos amou tanto, enquanto ainda éramos pecadores, que Ele nos amou tanto, quando ainda éramos pecadores, que tolerou aqueles que os oprimidos. E, com disposição de coração, Ele permitiu ser pregado numa cruz. E morrer nessa cruz, uma morte de dor excruciante. Para endurecer a dor do inferno, tudo isso, para pagar o preço por nós, pecadores. Que amor espantoso é esse. Por nós, seus inimigos. Que misericórdia o Pai e o Filho têm demonstrado a nós.